Salve, salve, galerinha do YouTube! Quem gosta aí, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Galera, vamos estar mostrando aqui, ó, uma situação aqui, né, em que a gente veio aqui, que a mulher pediu pra fazer uma reforma na casa dela, né, e a gente veio pra trocar as cerâmicas, que são essas cerâmicas aqui de parede, tá vendo, galera? Vou estar abaixando aqui, ó, pra mostrar a vocês aqui, né, olha aqui, galera, e aqui se encontram as cerâmicas que estão pra ser trocadas, tá vendo? É uma cerâmica que ela é 25 a 30, por 40 mais ou menos, tá vendo aqui? E o que acontece, galera? Quando colocaram essa cerâmica, né, a pessoa tem que se atentar muito aí ao pedreiro que vai fazer ou, né, às vezes, o material que vai ser usado. Por exemplo, ó, aqui, né, aqui, ó, eu tô mostrando, tá vendo? Ó, foi embalsado e colocada a cerâmica, tá vendo? As cerâmicas estão tudo loucas, ó. E aí, galera, o mais engraçado é isso aqui, ó. Eu tô mostrando pra vocês aqui bem de perto, ó. Olha aqui, ó, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vou passar a colher pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Desfarinhou tudo, galera. Virou tudo uma farinha, né? Vou tá aqui tentando tirar uma cerâmica aqui pra vocês verem. Ó, vou tirar isso aqui com a mão, tá vendo? Ó. Tá vendo que ela tá rejuntada? Ó. Olha aí, galera. O que que aconteceu? E aí, ó, já tirei duas, tem ali no chão, tá vendo? Olha as costas dela, galera. Como é que, o que que aconteceu, ó. A cerâmica tá saindo com barro todo. E aqui, ó, pra vocês verem, ó. Vendo que é muitas, ó. Até lá, tá vendo? E até em cima. E aqui, galera, eu vou passar a colher pra vocês verem, ó. Viu, ó. Olha aí o que que tá acontecendo. E sabe o que que aconteceu também, galera? Entrou o cupim de baixo, né? Entrou o cupim. Também, porque tem cupim, tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Essa parte aqui é cupim. E aí, apodreceu mais ainda. Entendeu? Aí, a gente tá mostrando aí, que é pra vocês se atentar ao material que vai usar, né? Colocar a medida correta da massa, pra não ficar uma massa fraca, né? E tá escolhendo aí o seu pedreiro pra não tá acontecendo esse problema. Agora, nós vamos ter que tirar, ó. A cerâmica dessa parede aqui toda. Vai até o teto, ó. Tá vendo? Vai até o chão. É uma cozinha. Tá vendo? Tá vendo? Vestida com a mesma cerâmica, né? E acabou que aconteceu aquilo ali. Tá vendo aí, galera? Ó. Ó. Olha só. Olha o tanto de teto que tá no chão, galera. Ó. Já sai limpa. Muito incrível, né, galera? Depois a gente vai tá desmanchando aí e vai fazer o embolso todo aqui dessa parede e vai tá mostrando pra vocês aí. Quem gostar aí, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Tchau. Tchau.